Estou recebendo aqui o Esquadrão Rosa, amigo. As meninas vieram pra cá hoje. Tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Tudo bem? Bom? Tudo bem? Tudo certo? Tranquila? Como vai? Tudo bem? O que vocês vieram fazer aqui, patroa? Boa tarde. Viemos como sempre. Um prazer enorme, Camargo, estar mais uma vez aqui com você e toda a sua família, nos acolhendo aqui e apoiando o Movimento Outubro Rosa Londrina 2023. Quando é que começou o movimento? 2009. E de lá pra cá vem só a volumando, né? Graças a Deus. E cada vez mais intenso, alcançando o maior número de pessoas e o objetivo que é a conscientização dos exames precocemente e com isso a gente conseguir uma probabilidade de cura de quase 100%. Nós temos muitas mulheres que quando elas conseguem detectar o câncer com precocidade resolvem o problema. Acabamos de ouvir isso das maiores autoridades do assunto até um grande abraço a toda a equipe do Hospital de Câncer de Londrina e região, onde isso foi confirmado tanto pelo nosso querido doutor Couto, já um ancião daquele hospital, como o doutor Bruno e os demais médicos jovens que por ali se encontravam e nos dão essa notícia, que tudo precoce, a chance, a possibilidade de cura é imensa. E o Hospital do Câncer é sempre à disposição, né, amigo? Sempre com os profissionais especializados lá à disposição pra poder fazer o tratamento. Nós temos, inclusive, nas imagens... Dá pra colocar as imagens do Hospital do Câncer aí inteira? Isso aí, ó. O pessoal esteve hoje lá, inclusive, com o vice-prefeito, diversas autoridades participando de um evento realizado lá pra marcarmos o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é aquela lembrança que você tem que ter. Minha amiga, coloque a mão no seu seio, apalva teu peito aí. Por quê? Porque isso pode salvar a tua vida. Isso pode fazer com que você tenha uma sobrevida muito grande. E o lacinho, o lacinho rosa serve pra que você... Oi, a Zera, colocar aqui ao vivo no paletó do seu Camargo. Bonito. E passando o mês, né? Olha aí. O mês nos ajudando na campanha de prevenção. Vamos lembrar todo mundo, né? Campanha de prevenção é assim, você tem que ser... Quando você olhar pra mim aqui, ó, que você vai ver... Nós já estamos com o lacinho aqui, ó. Na nossa logomaca já tem o lacinho rosa ali. E agora aqui no terno também, pra que você possa acompanhar conosco. Olha lá. Você trouxe só um lacinho e trouxe mais? Trouxe mais. Que eu sou ruim de arrumar esse trem aí, viu, Fê? Sim, hein, Oscar? Olha lá. Laine, capim, com toda a tendência. Chique, bacana, bacana. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Ô, essas meninas aqui, elas servem pra nos trazer uma lembrança diferenciada. Uma lembrança especial de que nós temos, nós precisamos cuidar. O câncer é um problema grave? É. Se não for cuidado precocemente. Se for, aí você tem essa facilidade, essa tranquilidade de resolver o problema. Quando se fala em outubro rosa, se fala em prevenção. Qual o recado que vocês têm pra dar? Boa tarde, Camargo. Boa tarde. E todo o seu público. Eu aqui, como representante do movimento Outubro Rosa, que é o maior, que é a vice-presidente, além de Delma, eu e a presidente é a dona Célia Raul. Sou ex-paciente por duas vezes e a prevenção é dessa maneira. Se eu não tivesse me apalpado, me cuidado, hoje eu não estarei aqui falando com vocês. E as pessoas, as mulheres falam, ah, eu não vou no médico, eu não vou fazer mamografia, porque quem procura acha, mas tem que achar. Porque quanto mais breve você achar, mais condições você tem de cura. Então, eu quero dizer pra você, mulher, que você se curte. Você olha no espelho e vê a tua face. Então, olhe também o teu corpo. Porque a prevenção é a nossa salvação e a nossa cura. E esse é o recado que tem que ser dado a todas, né? É o meu recado também. É o recado de todas nós que trabalhamos assim, procuramos o máximo possível levar o conhecimento de pessoas. Existem pessoas que, às vezes, não têm o conhecimento ou também, às vezes, com vergonha de estar achando algum nódulo e não vai procurar ajuda. Inclusive, nós, da Associação da ANSI, Associação de Mulheres Corretoras de Imóveis de Londrina, nós temos um projeto há vários anos, que é o projeto Almofadas de Amor. E a gente, essa almofada de amor, a gente doa para o hospital, para as mulheres que já tiraram o seio por conta do câncer. Mas nós temos um projeto, as Almofadinhas de Amor, que essa almofadinha existe uma pérola dentro e nós fazemos palestras para a conscientização da prevenção, né? E essa dinâmica do coraçãozinho, a mulher já tem o primeiro contato de achar o nódulo ali dentro do coraçãozinho. Então, se torna uma coisa, às vezes, até psicologicamente... Apalpando a almofada. Apalpando a almofadinha. Você vai sentir o que seria o caroço no seio dela. Tem uma pérola dentro. Então, a gente fala tudo sobre o câncer de mama, que tem cura, gente. Tem cura se pegar no início. Então, nós fazemos essa dinâmica que a pessoa, ao mesmo tempo, como se ela estivesse apalpando o seio. E nós damos a almofadinha. Ela apalpa a almofadinha e vai achar a pérola dentro. O bacana disso tudo é essa união que vocês têm de todas, né? Todas juntas aqui para poder falar a respeito de câncer. Exatamente. É levar a consciência. Dando continuidade na fala delas. Eu sou a Marlene, sou da Associação Nós do Poder Rosa. Já represento o movimento na campanha, desde que começou em Londrina, né? Junto com essas mulheres maravilhosas aí. A nossa presidente. E eu sou da saúde, né? Eu sou técnica de saúde pública. Trabalho na saúde, né? Na prefeitura. Atualmente, eu estou na policlínica. Onde a gente leva, levando o diagnóstico, o conhecimento para as pessoas, o diagnóstico precoce, o câncer dele tem 95% de chance de cura, tá? Desde que comece no início a orientação para procurar e correr. Porque tem gente que engaveta os exames por medo de saber do diagnóstico ou que altura que está o avançamento. E é o contrário que tem acontecido. É o contrário. Tem que saber para poder buscar socorro. Por isso que a campanha é importante. Que a gente orientando as pessoas na campanha, levando conhecimento nas comunidades mais distantes, que às vezes não chega a esse conhecimento, devido à dificuldade que tem em alguns lugares. Então, assim, a gente procura fazer. Eu procuro fazer isso. Quando eu pego um exame de alguém que eu vejo que está alterado, eu vou em busca daquele paciente, ou pelo UBS, ou por algum jeito eu chego até esse paciente. Então, esse é o meu recado. E esse movimento muito importante e essa campanha, que não só em outubro, mas que procure em qualquer época do ano, se tiver alguma alteração. A Prefeitura Municipal de Londrina, inclusive eu estive conversando com o secretário Felipe Machado outro dia, tem à disposição exames que são feitos rotineiramente. As mulheres não precisam procurar só no outubro rosa, viu? Em outras épocas do ano, também os postos de saúde estão à disposição. Essa época agora é a época de volume maior, porque daí todo mundo fala a respeito, né? Então, a mulher precisa se cuidar. Minha amiga, é assim. O pau, pô, não tem nada. Ah, tem uma manchinha ali, não sei, está esquisita, aumentou, não sei o que aconteceu ali. Vai procurar. Ah, é câncer. Opa, é câncer. Nossa, vou morrer. Não é assim, não. Vou ter que arrancar o peito. Não é assim, não. Às vezes você pode, através dessa descoberta precoce, nem precisar fazer uma coisa mais invasiva. Você pode ter um tratamento com remédios apenas e tão somente. Preste atenção nisso e tenha esse cuidado com você mesmo. Você precisa se cuidar para poder cuidar da sua família.